Olá Snivers, vamos comentar esse novo capítulo e antes da gente começar essa análise se inscreva no canal, ative as notificações e me siga nas minhas redes sociais porque assim você sempre sabe o que eu estou postando e pode conversar comigo também sobre Toca Revengers eu já tenho uma playlist só de Toca Revengers aqui no canal, então acesse o card pra você ver outros vídeos Hakai e Takemichi estão na loja do Inupi conversando sobre eles terem que dizer algo para alguém no caso dizerem ao Shifuyu que ele está demitido do cargo de estilista nesse momento o Shifuyu chega perguntando sobre o que eles estão falando pegos no pulo, tanto o Takemichi quanto o Hakai começam a se esquivar da pergunta então o Takemichi diz para o Hakai dar o aviso ao Shifuyu só que ele fica enrolando então o Shifuyu diz que no momento que ele viu o Mitsuyo no palco, ele notou algo então o Rei lindo e maravilhoso aparecem, o Hakai, Takemichi e Shifuyu estão de frente para ele então o mesmo pergunta o motivo daquela formalidade sendo uma pessoa de senso, o Shifuyu pede ao Mitsuyo para ocupar o seu cargo o Mitsuyo não entende nada e o Shifuyu continua dizendo que as habilidades dele são mínimas comparadas às do Mitsuyo e que aquele cargo o pertence, deixando todo mundo orgulhoso o Mitsuyo aceita e ele vai começar recriando o brasão e o uniforme da gangue o que resulta em um novo nome na hora o Shifuyu fica, opa, mas pera aí né o Mitsuyo diz que eles vão enfrentar a Kanto e por isso devem levar as coisas mais a sério e com mais uma novidade, Mitsuyo avisa que o Pan-Chin e Pei-Yan vão entrar na gangue também o Inupe diz que conversou com os irmãos Kawata e que o Smiley surtou quando soube que não foi o primeiro a ser chamado para a gangue e assim totaliza nove membros, sendo eles os fundadores dessa nova gangue o Mitsuyo questiona se ele vai convidar mais alguém e o Taki concorda alguns dias depois acontece o milagre já tava na hora, o Takemichi foi atrás da Seiju e descobrimos que, bem, bem óbvio no caso ela estava bem para baixo desde o conflito o Taki é levado até o antigo esconderijo da Abraham e lá está ela toda solitária no lugar todo vazio e ela diz que já basta, que ela aprendeu a lição depois daquela luta que ela não tem chances contra o Mike, assim como não teve contra o Sout por causa dela, Abraham acabou e que ela se aposentou indo contra, o Takemichi diz que nada acabou, mas a Seiju discorda, dizendo que acabou sim e depois pede para o Takemichi não olhar daquele jeito interferindo, o Takemichi diz que ela irá se arrepender depois e que a pressão para ser o mais forte, para ser alguém forte fez os irmãos dela se perderem e que ele surtou e o Sanzu escolheu o Mike mas que isso tudo não é culpa dela ela discorda, dizendo que esteve mantendo aquilo em segredo até agora mas que o motivo do Sanzu ter se tornado alguém ruim e a impossibilidade negra do Mike existir, é tudo culpa dela surpreso, o Take pergunta o que ela quer dizer com isso e aí vem o passado, onde o Mike, Sanzu e Baji estavam sempre juntos e que ela estava sempre o seguindo e esse foi o fim do capítulo 240 bom, esse capítulo já teve algumas coisas adicionais na história porque até agora estava bastante coisa sobre a gangue e não estava falando tanto do Mike, da Seiju não estava entrando muito em outros tópicos que tinham já sido abordados mas esse capítulo já veio falar sobre isso mas também sobre a gangue, finalmente a gangue já está tomando seu rumo em breve ela deve estrear realmente com seus membros seu uniforme, tudo bonitinho é bom saber que os antigos membros da Thoman estão voltando estão se aliando ao Takenichi algo que já era esperado mas é bom ver que as pessoas estão voltando aos poucos o Panjin, Penhan, Smiley, Angry também eu acredito que ele vai se juntar ele tem a ver com uma bagagem também mas os que já estão ali então aos poucos a Thoman está voltando os membros principais já estão retornando e agora com a presença do Mitsuya eu acredito que vem aí uma gangue realmente boa com nome, brasão, uniforme, tudo bonitinho eu estou bem ansiosa para ver qual vai ser o trabalho do Mitsuya nisso como ele vai incorporar essa nova gangue e eu fiquei muito feliz por finalmente eles colocarem a Senju ali porque meio que ela desapareceu acho que ela é uma das primeiras que deveriam ter pelo menos mostrado alguma coisa dela nos capítulos anteriores afinal ela teve uma grande participação na batalha e também tomou uma decisão muito drástica que mudou a vida dela como a gente pode ver então acho que já deveriam ter dado um jeito de aparecer com ela em algum momento da história antes mesmo que fosse só uma partinha de um painel mostrando o que ela está fazendo mas finalmente ela veio aparecer e como já era previsto ela estava bem mal com tudo o que aconteceu ela perdeu o Abraham ela perdeu todo mundo então é bem natural que ela esteja bastante para baixo e que nem tenha atendido os telefonemas do Takimichi aparentemente ele mandou mensagem deve ter ligado também então é natural que ela esteja bem mal com isso eu ainda acredito que mesmo que ela tenha se negado a entrar agora de início ela ainda vai acabar entrando pode ser ainda nessa conversa ou pode demorar um pouquinho mais mas no fim ela ainda vai entrar e com ela eu acho que vai vir o bagageiro da Abraham o Takiyomi, o pessoal que estava com ela antes acho que eles também vão vir junto para complementar a gangue do Takimichi sobre o passado ali já era uma coisa meio óbvia que o Sanzu, o Bagage e o Mike tinham alguma ligação afinal ele era parte da Toma então alguma coisa eles tinham no passado eles eram amigos então não foi uma grande surpresa para mim mas foi uma surpresa saber que a Senju já tinha tido contatos com o Mike antes daquela luta deles que eles tinham um passado juntos que eles se conheciam e que ela andava com o pessoal ali Bagage e o Mike ainda quando eles eram crianças então foi legal ver que eles tinham um certo contato já bem antes dele espancar a Senju ali então a sua na Senju de graça sobre essa coisa da Senju estar tomando responsabilidade tanto pelo Sanzu ter ficado meio maluco e ser juntado ao Mike e estar gostando de estar ao lado do Mike nessas coisas ruins e a impulsividade negra do Mike também eu acho que isso tudo deve ser uma coisa que eu pensei assim e sobre a Senju estar ligada ao a impulsividade negra ao Sanzu ter se tornado alguém ruim eu acho que o único cenário possível para ela estar interligada com isso tudo é que em algum momento enquanto eles estavam brincando enquanto eles estavam juntos a Senju pode ter puxado briga com alguém que estava em maior número ou com alguém mais forte mais velho alguma coisa aconteceu e que ela puxou essa briga ou que ela foi quem ocasionou isso e eles foram para cima da Senju essa pessoa ou esse grupo ou sei lá o que eu acho que acredito mais que tenha sido uma pessoa que ela puxou briga ou com uma gangue ou com um grupinho e para proteger ela tanto o Sanzu quanto o Mike enfiaram no meio e podem ter feito alguma coisa de ruim ter machucado muito essa pessoa ter quase matado ela alguma coisa aconteceu a atitude deles foi bem radical eu acredito que é por isso que ela se culpe porque ela puxou esse problema e a reação tanto do Mike quanto do Sanzu foi bem violenta o que pode ter feito ela pensar que a impossibilidade negra é culpa dela que pode ter sido o primeiro impulso negativo tanto do Sanzu quanto do Mike e que provavelmente foi o Baje quem interferiu antes de alguma coisa realmente ruim acontecer afinal o Baje sempre foi um intermediário assim ele sempre manteve o Mike mais nas redes assim né assim como o Draken costumava ser então provavelmente aí nessa época ela puxou uma briga ela provocou alguma coisa que fez tanto o Sanzu quanto o Mike que terem impulsos terem uma reação muito negativa sobre isso e quem pode ter intermediado quem pode ter parado isso foi o Baje e por isso ela se culpa assim depois disso provavelmente tanto o Sanzu com certeza o Sanzu mudou né foi vendo mais essa possibilidade de fazer coisas negativas fazer coisas ruins como algo que não é tão impossível que não é algo tão ruim que ele pode machucar pessoas que ele pode fazer coisas bem erradas e que tá tudo bem provavelmente depois disso ele teve esse tipo de pensamento assim como a impulsividade negra do Mike acordou e ele começou a ficar mais violento a ter pensamentos mais ruins provavelmente foi algo desse tipo enfim eu acho que é o único cenário que pode ligar a Sanzu ao Mike na impulsividade negra e ao Sanzu pra uma reação ruim eu acho que eles tentam não proteger ela porque provavelmente ali entre os três ela provavelmente era mais fraca então alguma coisa assim deve ter acontecido isso a gente só vai saber no próximo capítulo mas eu acredito que tenha sido um pouquinho nessa pegada enfim eu gostei desse capítulo foi como eu disse introduzi um pouco mais pra explicar de onde surgiu a impulsividade negra do Mike a possível razão enfim eu gostei desse capítulo foi um capítulo interessante como eu disse acrescentou algumas coisinhas assim ao passado da Senju a ligação dela com o Baji Sanzu e o Mike principalmente então foi um capítulo interessante já deu aquele passo para finalmente completar a gangue do Takemichi e ela já entrar em ação agora eu espero que depois de contar o passado da Senju do Senju com o Sanzu e o Mike que deu ali a merda eu espero que depois eles mostrem o Mike também porque ele está bem apagado até agora não apareceu não estou mostrando muito das reações do Mike que ele está fazendo então acho que também espero que mostrem um pouco dele também e a Senju vai se juntar a gangue isso todo mundo sabe agora é esperar qual vai ser o nome como vai ser o que aconteceu então são muitas perguntas muitas coisas interessantes que estão para acontecer no próximo capítulo e é óbvio que eu vou vir aqui comentar o capítulo 241 de Talker Revengers então já se inscreva no canal ative as notificações para você receber o meu próximo vídeo de Talker Revengers deixe seu like e comentários porque assim esse vídeo cheguei mais pessoas e o meu canal continua a crescer e me siga nas minhas redes sociais porque assim a gente pode conversar trocar umas ideias sobre Talker Revengers enfim nos vemos no próximo vídeo e até mais